A economia sustentável como instrumento para a erradicação da pobreza, em todas as suas formas e em todos os lugares. Esse é o tema de mais uma videoconferência da TV Suprem e União Planetária, em parceria com o Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, com a Universidade de Brasília e o Centro Universitário IESB. Para nos conduzir nessa reflexão sobre o objetivo número um do desenvolvimento sustentável, teremos a presença ao vivo do professor titular da Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, escritor, advogado, consultor e parcerista Juarez Freitas, do doutor em desenvolvimento sustentável Marco Aurélio Bilibinho e o doutor em Filosofia, presidente da União Planetária e da TV Suprem, Rudinei Marques. Tudo isso para você, na quarta-feira, às 18 horas, nas redes sociais da TV Suprem e União Planetária. TV Suprem Para uma nova consciência, uma nova televisão.